Falo o que eu não faço e faço tudo de novo Cada vez que penso, chego à conclusão de que não adianta falar nada, nada Cada vez que falo, vejo que o caminho é a boca, está calada, calada Cada vez que corro, sofro pois não posso realizar o que te quero E morro, cada vez que morro, vou ficar aqui sentado em casa, sem fazer nada O pastor me chamou pra conversar, e aí irmão, o que você tem pra falar? Pô meu velho, não sei nem o que dizer, mas posso perdi que não vai mais acontecer Falo o que eu não faço e faço tudo de novo, acabei de fazer Falo o que eu não faço e faço tudo de novo Acabei de fazer Cada vez que penso, chego à conclusão de que não adianta falar nada, nada Cada vez que falo, vejo que o caminho é a boca, está calada, calada Cada vez que corro, sofro pois não posso realizar o que te quero E morro, cada vez que morro, vou ficar aqui sentado em casa, sem fazer nada O pai dela, o pai dela me chamou pra conversar, e aí cabelo, o que você tem pra falar? Pô meu velho, não sei nem o que dizer, mas a sua filha é melhor você nem saber Falo o que eu não faço e faço tudo de novo Falo o que eu não faço e faço tudo de novo Acabei de fazer Falo o que eu não faço e faço tudo de novo E vou fazer Toda vez que penso, chego à conclusão de que não adianta Falo o que eu não faço e faço tudo de novo E vou fazer Falo o que eu não faço e faço tudo de novo E vou fazer